a galera beleza hoje estamos aqui com o celular aqui o que que ele está sem serviço sem sinal ok celular motorola este é o moto g7 play ok mas funciona pra provavelmente todos os motorola aí ok vocês podem ver aqui tá sem sinal aqui em cima tá no ícone de sinal aí e quando a gente tenta fazer a ligação vamos tentar aqui tá é um chip então vocês podem ver já aparece a mensagem aí de desative modo avião para fazer uma chamada eu peço perdão pela dificuldade do foco aí tá mas vocês vão conseguir entender o resultado final do vídeo ok e vamos dar um ok voltar aqui vamos desligar o aparelho e este é o moto g7 android nova mas funciona para todos os motorolas aí ok então galera com o celular desligado a gente vai pressionar a tecla power que o botão desligar e desligar e a tecla volume menos os dois ao mesmo tempo ok vamos apertar os dois quando aparecer a imagem a gente solta os dois ok botões pressionados aí sua imagem a gente solta pra vocês provavelmente vai aparecer com o nome start ok como tá aqui se aparecer em restart bootloader vocês deixam vocês não mexem não mexem nenhuma tecla para manusear os menus vocês vão se dirigir na tecla volume mais ou volume menos tá então galera quando iniciar se por acaso se porventura iniciar com o nome start vocês vão descer com a tecla volume menos até restart bootloader ok como vocês podem estar vendo aí chegando em restart bootloader vocês vão apertar a tecla power uma única vez e ele já vai voltar com o menu start e ele já vai voltar com o menu start chegando no menu start vocês vão apertar a tecla power mais uma vez e vão esperar o aparelho reiniciar está reiniciando para a gente está reiniciando para a gente está reiniciando para a gente para ele reiniciou agora vamos ver se conecta e como vocês podem ver o aparelho reconheceu o chip da operadora tim e aqui está com o sinal vamos fazer um teste e como vocês podem ver aparelho voltou a dar sinal aí ok então galera esse foi o vídeo de hoje espero ter ajudado vocês aí espero tenho certeza que vai ajudar muita gente aí com essa dúvida aí e esse vídeo foi muito útil beleza então se gostou não se esquece deixa o like aí deixa aquele like aí para ajudar a gente aí se tá chegando agora se inscreve no canal ativa o sininho para receber os próximos vídeos ok então galera até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho